E é isso mesmo, em 2021 a FIFA criou o quadro de árbitros FIFA VAR, para ter exclusividade, para pessoas se capacitar, treinar e com isso criar um rendimento maior da função, como é o assistente, que é só assistente, o árbitro que é só árbitro. E então em 2021 foram os primeiros árbitros FIFA aqui do Brasil e eu sou um deles, o primeiro também árbitro FIFA aqui de Minas Gerais na função de VAR. Você deu uma entrevista outro dia, outro dia, eu já tenho tempo, eu li outro dia, dizendo que você é apaixonado, você ama arbitragem e que não é o mesmo amor que você tem pelo futebol. É que você não é um desses que fica o tempo inteiro vendo jogo e tudo, mas você ama arbitragem. Como é que é isso? Eu vim para a arbitragem de um modo bem diferente, eu odiava o futebol, então como eu não gostava do futebol, não assistia jogos, nunca torci para nenhuma equipe, e na minha adolescência eu ficava isolado, não socializava com ninguém, então eu resolvi entrar para o futebol para jogar com meus amigos. Tinha uma questão também particular minha, porque eu entrei para o futebol para me esconder a minha homossexualidade, então era uma fuga, na verdade, futebol para mim. E quando eu comecei, eu sempre fui péssimo de futebol, eu nunca sabia jogar, porque eu não gostava, nunca tive a referência do pai, que eu fui conhecer meu pai com 25 anos de idade, então a criança, às vezes, quando começa pequena, ela tem a referência do pai, ele jogando bola, levando para o estádio, aquela coisa toda eu nunca tive. Então, entrei para o futebol para esconder essa minha orientação sexual. E foi na Copa do Mundo de 94, inclusive, e eu fiquei apaixonado pela figura do árbitro ali dentro de campo, comandando o jogo, ditando as regras, dando cartão, uniforme diferente, aquilo me chamou muito a atenção. Você tinha quantos anos nessa época? Tinha 14 anos. Certo. 14 anos. Então, eu fui e comecei a pesquisar, na época, tinha a revestinha de um programa de televisão, que era a revestinha do Faustão, e nem lá falava dos árbitros, dos jogos, toda estatística do jogo. E aquilo me chamou a atenção, eu comecei a vislumbrar. Aí nós começamos a jogar bola na rua, em vez de eu jogar, como eu era péssimo, eu era excluído, eu sempre era o último a ser escolhido para jogar, eu comecei a apitar os jogos na rua, lá de casa. Então, eu fiz cartão amarelo de mostarda, peguei o vidro de ketchup, cortei, fiz o cartão vermelho, e ali todo dia ia apitando, 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 e aquilo eu fui apaixonando, aí fui aprender as regras de futebol. Na época, nós entramos para uma escolinha de futebol, eu e meus amigos, e em vez de eu treinar, eu treinava, eu era goleiro, né? As posições que todo mundo sofre, você é roleiro e você é ar de futebol, né? Sim, sim. E eu comecei a treinar, e era péssimo no gol, e o cara falou, só eu, já que você gosta de apitar, nós vamos treinar e jogar, e você apita os nossos jogos. E eu comecei a apitar. Isso foi passando um ano, dois anos, e em 98, eu tinha 17 anos, liguei para a Federação Mineira, era a última semana de inscrição no curso de arbitragem, fiz minha inscrição e estou aí até hoje. E você começou, você fez o curso, começou, e apitando em Minas, e chegou à FIFA. À FIFA. E como é que é essa história de chegar à FIFA? É um processo? A gente entrevistou o Márcio Rezende, e ele estava dizendo que, para chegar à FIFA, você tem que percorrer um processo. Aí depois, se você vai ser escalado para coisas grandes ou não, é uma questão política. Mas até você ter o escudo FIFA, é um processo. Não é uma coisa fácil, a parte física é bem pesada. Bem pesada, é um processo longo, árduo, você tem que ter muita resiliência, muita paciência, porque eu falo, hoje no Brasil, nós temos cerca de 600 árbitros. Eu sou, entre os 10 árbitros, FIFA, VAR, que existe. Então, assim, é uma grandiosidade, é uma coisa muito, é uma honra para mim, é um privilégio ser um árbitro FIFA. E você passa para o teste físico, teste teórico. Primeiramente, para não ter sido árbitro de vídeo, eu tive que ser árbitro de campo. E eu fiz essa transição, eu fiz essa escolha de mudar para ser árbitro FIFA, árbitro VAR, para ir para a FIFA. Então, pelo meu desempenho técnico, minha capacidade no VAR, eu fui escolhido. Mas você passa por testes de... Por exemplo, se você for renovar hoje FIFA VAR, você vai passar pelos testes físicos de novo? Não, a árbitro FIFA VAR não precisa, como a árbitro FIFA VAR não precisa de teste físico. Mas teste teórico, de conhecimento das regras, língua, essas coisas você tem que ter. Porque até porque você vai participar de jogos internacionais, né? Sim. Então, estamos capacitando, melhorando. E fora a questão sua, seu desempenho técnico durante o ano, a capacidade sua, desempenho durante os jogos. E isso você é observado, quanto menos erros, menos equívocos e menos intervenções equivocadas você tiver, você vai estar mais capacitado e fora os treinamentos que estão sempre te observando. A gente vai, igual no início do ano, fui para treinamento na Comebol, passei lá 20 dias. Na CBF agora tivemos treinamento recente e sempre estamos aí nos capacitando. Agora, você decidiu ser árbitro com 17 anos, né? Então, porque, pelo menos nos outros árbitros que a gente entrevistou, na Adine ou no Márcio, eles tinham a profissão deles, né? E apitavam também, né? Ou então, depois passaram só a serem árbitros. Você já chegou querendo ser árbitro? Você chegou a ter outro trabalho? Sim, porque arbitragem a gente fala que é um bico, né? Que é um extra. A gente é autônomo e, infelizmente, hoje a gente não é profissionalizado. A gente não consegue viver exclusivamente da arbitragem. Claro, quando você chega a um nível FIFA, pela quantidade de jogos e ter uma remuneração melhor, você consegue conciliar e ter... Dá para viver da arbitragem. Mas é uma coisa, assim, bem subjetiva. Porque se você tiver um equívoco, se machucar, tiver algum problema, ficar algum tempo parado, se você não fizer uma economia, você está ferrado. Porque você ganha só para os jogos. Eu sou formado, sou enfermeiro. Trabalhei na área da saúde por muito tempo aqui em Belo Horizonte. Trabalhei na pandemia também, aí como a gente vai falar, todo dia de frente. Mas eu tive minha segunda profissão. Foi bastante difícil esse período, porque eu tinha que trabalhar, fazer estágio, estudar à noite, final de semana, jogos. A minha vida ficou bem corrida. Mas, assim, desde o início, a sua prioridade era arbitragem? O que você mais gostava? É, na época, assim, eu tinha duas paixões. Eu queria ser médico. Isso aqui acabou de formar, né, medicina? Parabéns. É um grande sonho da minha vida. Eu ainda vou ser médico, você pode ter certeza disso. Eu vou estudar ainda. Eu estou estudando para isso, né? Fazendo pré-vestibular aí, fazer direitinho. Eu sempre quis ser médico. Mas eu nunca tive condições de pagar um cursinho pré-vestibular. Fiquei uma família bem classe baixa, assim. E mais consegui vencer na vida e tudo mais. Mas eu fiz o vestibular para a enfermagem, porque, assim, tinha que ter uma outra profissão. Era exigência da CBF, da Federação Mineira, ter um trabalho, né? Claro, se eu pudesse viver só da arbitragem, deu-se o início, eu teria vivido só da arbitragem. Mas eu tive que conciliar meus estudos e arbitragem. Então, por isso, às vezes, você demora um pouco mais evoluir na carreira, chegar passo a passo ali, porque é uma exigência muito grande sua física, mental, em todos os sentidos, né? Social, de família, da própria profissão. Você tem que ter um desempenho muito grande.